Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa noite, Canção Nova! Vamos ficar de pé! Vamos começar! Segura a mão da mão comigo. A cidade está murada Já não encontro mais a entrada Para a vida plena Os problemas me sufocam Já não consigo achar uma saída As barreiras são tão altas Mas eu não vou desanimar Preciso ouvir a voz de Deus Me pôr a caminho E o quê? E elevar o meu tremor ao céu Como é que é? As muradas não resistiram A ação de Deus E ao clamor do povo escolhido As barreiras caem As correntes sebrarão Ao clamar o santo nome do Senhor A cidade está murada Já não encontro mais a entrada Para a vida plena Os problemas me sufocam Já não consigo achar uma saída Já não consigo achar uma saída As barreiras são tão altas Mas eu não consigo achar uma saída Mas eu não vou desanimar Preciso ouvir a voz de Deus Me pôr a caminho E o quê? E elevar o meu clamor ao céu As muradas não resistiram A ação de Deus E ao clamor do povo escolhido As barreiras caíram As barreiras caíram As correntes sebrarão Ao clamar o santo nome do Senhor Eu quero ouvir o santo nome do Senhor Eu quero ouvir esse povo de Deus Clamar o nome que está acima de todo nome Jesus Vamos lá Jesus Jesus Segue o teu braço e diga Jesus 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 As muradas não resistirão A ação de Deus e ao amor do povo escolhido Somos nós As barreiras cairão As correntes quebrarão Ao clamar o santo nome do Senhor As muradas não resistirão A ação de Deus e ao amor do povo escolhido As barreiras cairão As correntes quebrarão Ao clamar o santo nome do Senhor Vamos sair, Jones! Boa noite! Boa noite! Eu já posso dizer isso, quase, né? Mas estamos vivendo um acampamento Então daqui a pouquinho vai ser feliz ano novo, né? Que Deus possa abençoar a nossa vida E mais do que feliz ano novo é feliz vida nova Diga pro seu irmão assim, feliz vida nova pra você A partir de hoje Diga isso, a partir de hoje Assuma na sua vida O novo de Deus A partir de agora Desta noite Desta hora Assuma A benção da novidade de Deus A sua vida Não importa os problemas que nós viemos passar No ano que vem Saiba O Deus Que está à nossa frente Atrás de nós A nós Acima de nós Abaixo de nós Ao nosso lado Dentro de nós Ele é Mais forte Do que tudo Quem crê diga Aleluia Aleluia Mais forte Aleluia Aleluia Vamos cantar isso então Forte é o meu Deus Mãozinha lá em cima vai Ei Quero ver todo mundo Quem ajuda aí Vamos dançar Vamos dançar É como um leão que ruge Procurando atender Vem sempre ao meu redor Tentando destruir E com alegria acabar Faz comigo o gesto Senhora Mas bem mais forte É o meu Deus Que me sustenta Não importa o que vier Minha fé Minha fé em Cristo Jamais se abalará Diga ao mundo Não há outro Deus Poderoso Para nos livrar De todo o mal Forte é meu Deus Númerosos são Aqueles que me querem Do caminho Desviar Pode segurar a palma na mão aí Gente, vai Modas, tentações Leis e provações Pra na fé Pra na fé eu vacilar Mas bem mais forte Mas bem mais forte É o meu Deus Que me sustenta Que me sustenta Não importa o que vier Minha fé em Cristo Jamais se abalará Diga ao mundo Não há outro Deus Poderoso Para nos livrar De todo o mal Forte é meu Deus Vai, vai, vai Forte é meu Deus Nenhum mal que me tocar É mais forte que o Senhor Já não há regulação Que abale a minha fé Nosso Deus vem com poder É um escudo protetor Eu não temerei Comigo Comigo Ele está Quero ouvir vocês Diga ao... Não há outro Deus Diga ao mundo Tem que ser mais forte, vai Poderoso Para nos livrar De quem? De todo o mal Vamos cantar isso agora Dançando Diga ao mundo Não há outro Deus Poderoso Para nos livrar De todo o mal Forte é meu Deus Santo é meu Deus Justo é meu Deus Sai do chão e briga Forte é meu Deus Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se amaram E aí, Helder? Os que esperam no Senhor Inovarão a sua sua E o quê? Morrerão E não se cansaram Como é que é então? Vou convidar de Jesus Vou esperar em Ti, Senhor Depositar a minha vida Em Tuas mãos Pois o melhor Tu tens pra mim Eu só preciso acreditar E esperar Tu inicia comigo, vá Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Os que esperam no Senhor Vai cansar assim, ó Inovarão as suas forças Correrão E não se cansar Então sai do chão Vou confiar em Ti, Jesus Vou esperar em Ti, Senhor Depositar a minha vida Em Tuas mãos Pois o melhor Tu tens pra mim Eu só preciso acreditar E o quê? Tãozinha lá em cima Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Agora comigo assim, ó Jesus, a Ti Eu entrego a minha vida Jesus, Tu tens O melhor pra mim Eu quero ouvir vocês Jesus Vá Eu entrego a minha vida Jesus Tu tens O melhor pra mim Pensa no ano que vem Canta, vai Jesus A Ti Eu entrego a minha vida Jesus Tu tens O quê? O melhor pra mim Mais uma vez Força Jesus A Ti Eu entrego a minha vida Jesus Jesus Tu tens O melhor pra mim Vou confiar Vou confiar De Jesus Vou espetar De Senhor Depositar Minha vida Em Tuas mãos Pois o melhor O que tens pra mim Eu só preciso Ater E o quê? Eu quero ouvir só vocês E o Mateus E o Mateus E o Mateus Vou confiar De Jesus Vou espetar De Senhor Confia, irmão Confia, o seu filho Vai voltar, hein Pois o melhor Eu só E o quê? De Senhor Só quem vê Sai do chão e diga Vou confiar De Jesus Vou espetar De Senhor Deposentar A minha vida Em Tuas mãos Pois o melhor Tu tens pra mim Eu só preciso Acreditar em o quê? Me esperar Me esperar Me esperar Diga pro teu irmão que tá do seu lado aí Espera no Senhor E tem coragem Espera nele Tem coragem Ele tem o melhor pra você Quem crer isso aí, diga amém Quando eu compus essa música Eu não tive nenhum momento especial Pra compô-la Existem canções que a gente compõe Que vem de uma dor, de um momento muito forte que vivemos E aí a canção nasce Mas essa música eu compus Numa inspiração, num momento de oração Na época eu nem casado era ainda Mas namorava a Gabi E depois o nosso namoro acabou E quando eu comecei a cantar essa música Ela teve outro valor Porque Deus tinha o melhor pra mim ainda Era preciso naquele momento o fim do nosso namoro Para o crescimento de ambos Para o crescimento do nosso amor E depois de nove meses nós voltamos Casamos Muito felizes Quando eu compus essa música Eu nunca imaginei que um dia Eu teria A graça de Deus De ter filhos Já no céu Quando minha esposa perdeu Dois filhos Dos gravidez Cantá-la Pois o melhor Tu tens pra mim Eu só preciso acreditar e esperar Tinha um outro sentido E até hoje tem esse sentido Ainda iremos passar por dificuldades Eu Minha esposa A canção nova E vocês Muitos já me disseram Que rezaram Anos e anos Com essa música Irmãos de comunidade Pessoas que eu conheci Nas missões Quando um filho morreu Quando um filho estava doente Quando um pai faleceu Quando um pai estava no hospital Porque essa canção diz De esperança De fé De confiança E ela é o tema Do nosso acampamento De forma especial É feliz quem a Deus Se confia Nós cantamos agitadamente Pulando Mas eu quero que você Cante só um refrão Com o seu braço erguido Fazendo desse refrão A sua oração Eu não sei o que você viveu As perdas que você sofreu As dores pelas quais passou Ou esteja passando Seu filho que Não está mais conosco Mas Deus tem o melhor Para nós A vida não acabou Se tem outros filhos Ou marido Ou sozinha Mas tem amigos E que Deus te dê Muitos filhos espirituais Levanta o teu braço Mais alto Porque como eu falava Na minha pregação Hoje Tudo é preciso Partir de nós A decisão Então quando você canta Você está dizendo Eu quero o Senhor Eu confio Mesmo na minha pequenez Na minha mesquinhez No meu pecado Mas eu quero confiar E esperar em ti Porque eu creio Que o melhor Tu tens pra mim A minha parte é esperar Acreditar Confiar Braço erguido bem alto Vamos lá igreja Vou confiar em ti Vou confiar em ti Jesus Vou confiar em ti Vou confiar em ti Vou esperar em ti Senhor Depositar a minha vida Em tuas mãos Os meus planos Os meus planos Pois o melhor Tu tens pra mim Eu só preciso Acreditar E esperar E esperar Coloca a mão sobre o teu coração agora Fecha os teus olhos um pouquinho Só um pouquinho Pensa em tudo que você quer entregar Nas mãos de Deus Seus medos As suas frustrações A sua família O teu filho Entrega esse problema Que você não consegue mais resolver Ponha Nas mãos daquele que tudo pode Entrega o teu coração De mãe De esposo De pai Sofrido Entrega a tua vida Ponha diante do Senhor Tudo Seus sonhos Seus projetos Pra 2018 Ponha Já nesta noite Tudo Aos pés De Jesus Agora levanta os teus braços E como que entregando pra ele Tudo isso Recebe Jesus Nesta noite Nesse penúltimo dia do ano Recebe A nossa oração O nosso coração Despedaçado A nossa vida Nós entregamos a ti Tudo Tudo Senhor Porque sabemos O melhor Tu tens pra nós Tu tens o melhor pra mim O Senhor cuida de nós O Senhor nunca falhou E nunca falhará O Senhor é o Deus de milagres De possível Nós confiamos em ti E a ti A nossa vida É com o braço bem alto Mais alto Isso Isso E canta agora Pra terminar Com toda a força Rezando Bem bonito Vou confiar Vou confiar Vou confiar em ti Jesus Vou espiar em ti Senhor Vou sentar a minha vida Pois o melhor Pois o melhor Tu tens pra mim Diga Me esperar Me esperar Me esperar Me esperar Me esperar Me esperar E aplauda o Senhor Creia Eu tenho a graça De estar me despedindo Aqui da missão De Cachoeira Paulista Com esse show Porque a partir de janeiro Do ano que vem Estarei morando Nas terras de Minas Gerais Tem mineiro aí? Tem mineiro aí? Belo Horizonte Será minha casa A partir do ano que vem Vou visitar muito A sua casa Pra tomar café Com pão de queijo Mas se Deus quiser Eu voltarei Algumas vezes E uma das vezes Que eu voltar aqui Será em maio No acampamento De Pentecostes Para lançar O meu segundo CD solo Que terá como título Livre no Espírito Quem quer ser Livre no Espírito? Abre assim os braços Vai Essa música E essa palavra Que Deus me deu Foi uma experiência Eu estava numa missão Nos Estados Unidos Com o padre Dudu E o ironismo Pudaro E Deus ali me chamava A ser novamente Um homem Livre no Espírito Sem medo De rezar De ser o que eu sou De ser autêntico De deixar que Deus Faça na minha vida Aquilo que o Espírito Santo Faz quando nós permitimos Nos torna pessoas livres E depois de muito orar Rezar O Senhor me deu uma canção Que eu já quero cantar Nessa noite com vocês Pode ser? Pode ser? Depois no final você diz Se vale a pena gravar ou não Pode ser? Vamos lá meu irmão Livre no Espírito Vamos lá! Lá! Ei! Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Vamos lá! Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Pega o teu braço comigo assim Tu és bem-vindo aqui Este lugar é teu Visita as nossas almas Poder do alto vem Aviva os corações Traz liberdade a todos nós Ei! Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Tu és bem-vindo aqui Este lugar é teu Visita as nossas almas Visita as nossas almas Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Quem é livre Quem é livre no Espírito de Deus diga aleluia Aleluia! Balança os braços lá no alto assim Isso, só quem é livre aí balança o braço vai Mexe os pés assim vai gente Isso 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 Dá uma rodadinha vai Aí Agora dá um empurrãozinho assim Devagarzinho Desinstala irmão Desinstala vai Seja livre Joga fora as cadeias Seja livre Quem quer ser do Espírito Santo Quem quer ser livre Levanta o braço e diga eu Então vamos clamar Queremos ser Deus do Espírito Santo Vamos comigo vai Você conhece Vem 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 Santo Espírito de Deus Tocar os corações Com teu poder Vem saciar A nossa sede do céu Oh vem Vem Santo Espírito de Deus Morar em nosso favor Com teu poder Nos convencer Nos convencer Da verdade e da vontade de Deus Sopra neste lugar O teu Santo Espírito Senhor Preenche os vazios Que há em nós Que há em nós Sopra neste lugar O teu Santo Espírito Senhor Preenche os vazios Que há em nós Vem Santo Espírito de Deus Vem Santo Espírito de Deus Oh vem Que há em nós Que há em nós Que há em nós Vamos igreja Queremos ser Queremos ser Deus Vamos clamar Vamos pedir Sobre nós Vem 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 Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Vem Sopra neste lugar Vem Santo Espírito O teu Santo Espírito Preenche os vazios Que há em nós Sopra neste lugar O teu Santo Espírito Senhor Preenche os vazios Que há em nós Nós queremos ser Deus Queremos ser Deus Queremos ser Deus Quem quer ser o Espírito Santo aí? De verdade? Sim ou não? Na minha pregação hoje, à tarde eu falava assim Bata no peito e diga, desperta Espírito Santo, não foi? Todo mundo assim vai Desperta 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 Abra o braço lá no alto Pra terminar Vocês cantando, sopra nesse lugar Sopra Nesse lugar O teu Santo Espírito Senhor Preenche Agora, sopra na minha casa O teu Santo Espírito Preenche O teu Santo Espírito Que há em nós Sopra no nosso país Vamos lá Sopra no nosso país O teu Santo Espírito Senhor Preenche Preenche O teu Santo Espírito Preenche O teu Santo Espírito Preenche O teu Santo Espírito Diga Queremos ser Deus O teu Santo Espírito Ao Espírito Santo Ao Espírito Santo E uma delas Eu vou cantar agora E eu tenho certeza Que vocês vão cantar Comigo Do início Ao fim Querem ver? Batiza-me Batiza-me Senhor No teu Espírito Pois minha alma Sedente está De novo, vai Batiza-me Senhor No teu Espírito Pois minha alma Sedente está Vem Vem Ó água viva Ó água pura Vem cundar meu coração Vem Ó água viva Ó água pura Transforma meu coração Cura-me Senhor Cura-me Senhor Pois meu coração Ferido está Cura-me Senhor Vem Com o teu Espírito Com o teu Espírito Pois meu coração Vem Abra os braços E clama Vem Ó água viva Ó água pura Vem cundar meu coração Vem Ó água viva Ó água pura Ó água pura Transforma meu coração Ó água pura Ó água pura Grita, boy! Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração Vem, ó água viva, ó água pura, transforma meu coração Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração Vem, ó água viva, ó água pura, transforma meu coração Ai, Deus! Deus! Deixa, deixa a água viva, deixa o Espírito, Ele está aqui Ele nos faz livres Ah, Deus, liberta-nos nessa noite Realiza uma libertação total em nós Sem medo Sem medo de sermos carismáticos, de orarmos em línguas De lutarmos pela santidade Batiza crianças, Senhor, adultos, jovens, famílias Levanta missionários, Senhor, sacerdotes, casais, santos Levanta, Senhor, políticos honestos, cristãos do nosso país Levanta, Senhor, profissionais, carismáticos Missionários autênticos Sem medo, sem medo De proclamar a verdade Livres para anunciar o Evangelho Sem rabo preso com ninguém Ah, Deus, levanta-nos nessa noite Nesse ano de 2018 Que vamos começar E batiza Solta a voz, igreja, vai! Shri-a-la-ba-ndara-cândara-lá Ah, Deus, levanta-lá-ba-ndara-lá Põe a mão no teu coração novamente E diga pra Jesus Senhor Jesus No poder do Espírito Santo Faz de mim Um homem novo Muito mais do que um novo ano Que começará dentro de alguns dias Que comece hoje Um novo homem No poder do Espírito Santo Amém Quem quer esse homem novo Essa mulher nova Diga a eu Amém Música nova Bem fácil também de você cantar De nós rezarmos De nós clamarmos Comigo, vai! Com o nome novo Eu quero ser Transformado no poder do Espírito Santo Música Com a vida nova Eu vou viver Música E uma nova história Eu posso escrever Então vem 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 Espírito Santo Vem Vem agir em mim, vem morar em mim, vem me conduzir, então vem, Espírito Santo, vem agir em mim, vem morar em mim, vem me conduzir. Um homem novo, eu quero ser, transformado no poder do Espírito Santo, uma vida nova, eu vou viver. E uma nova história eu posso escrever, então vem, vem, Espírito Santo. Vem agir em mim, vem morar em mim, vem me conduzir. Então vem, Espírito Santo, vem agir em mim, vem morar em mim, vem me conduzir. Vem, vem me conduzir. Escuta isso, escuta isso. Prostrado não ficarei, vou assumir meu lugar, como os homens da palavra de Deus. A espera do meu Senhor, com hinos de adoração, vou conduzir minha família pro céu. Então vem, você aprendeu. Vem, Espírito Santo, vem agir em mim, diga. Então vem, Espírito Santo, vem agir em mim, vem morar em mim, vem me conduzir. Então vem, Espírito Santo, vem agir em mim, vem agir em mim, vem agir em mim, vem morar em mim, vem me conduzir. Vem, Espírito Santo, vem agir em mim, vem agir em mim, vem agir em mim, vem agir em mim, vem morar em mim, vem me conduzir. Vem, 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 vem agir em mim, 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 vem agir em Vem agir em mim, vem morar em mim Vem me conduzir Escuta essa parte Prostrado não ficarei Vou assumir meu lugar Como os homens da palavra de Deus A espera do meu Senhor Com hinos de adoração Vou conduzir minha família para o céu Você pode dizer isso nessa noite? Você pode dizer isso nessa noite? Que você não vai ficar prostrado? Que você vai assumir o seu lugar como os homens e as mulheres da palavra de Deus? Sim ou não? Ah, você precisa dizer isso Prostrado não ficarei Nesse mundo que nós vivemos Como dizia um grande homem Norte-americano, Martin Luther King Ele dizia O que me incomoda Não é o barulho dos maus Mas o silêncio dos bons Estou vendo pessoas boas aqui Mais ou menos umas 3 mil pessoas 5 mil pessoas Cristãs, católicas, carismáticas Alguns seminaristas Outros consagrados Que precisam assumir o seu lugar Como os homens da palavra de Deus Como as mulheres da palavra de Deus A espera do meu Senhor Com hinos de adoração Olha a missão E é pessoal Eu, Emmanuel Minha família é Gabi E o Sebasti Vou conduzir minha família para o céu Alguém pode dizer isso também Nessa noite? Sim ou não? Sim Então levando o seu braço Canta comigo então Essa parte Prostrado não ficarei Vou assumir meu lugar Como os homens da palavra de Deus A espera do meu Senhor Com hinos de adoração Vou conduzir minha família para o céu De novo De novo Prostrado não ficarei Vou assumir meu lugar Como os homens da palavra de Deus A espera do meu Senhor Com hinos de adoração Vou conduzir minha família para o céu Então vem Vem Espírito Santo É Ele que nos ajuda Chame Ele Vem agir em mim Vem morar Vem me conduzir Vem me conduzir Eu posso ver seus braços seguidos agora Vamos lá igreja Vai Então vem Vem Espírito Santo Vem 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 morar Vem Morar em mim Vem Vem me conduzir Amém Deus Obrigado Senhor Amém 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 Glória Glória a Deus Mais uma canção do CD Novo Posso cantar para vocês nesta noite? Sim ou não? Então pega o seu dedo aí Toca no ombro do teu irmão assim Pode fazer o barulhinho Parou, parou É só uma vez Agora faz assim, seu irmão está parado aí Toca aqui, como se fosse uma cosquinha, vai Tá bom, tá bom, tá bom Olha para mim aqui Quem se movimentou quando foi tocado aqui? Levanta o braço aí Quase todo mundo Sim ou não? Se o teu toque, o toque do teu irmão Tem o poder de desinstalar você Imagina o toque de Deus Imagina o toque de Deus na sua vida Imagina o toque de Deus no teu coração Jesus passeava por aquelas ruas da Galileia de Jerusalém Quando um leproso, paralítico, cego, surdo Algum endemoniado chegava perto dele O Senhor tocava, o Senhor tocava e curava O Senhor estendia as mãos e libertava O toque de Jesus tem me acompanhado nesse tempo E todos os dias eu peço para Ele, toca-me Senhor Ah, toca-me nessa noite também Você pode dizer isso também comigo Fecha os teus olhos, amado Pensa nas pessoas Da tua família, da tua casa Mas agora de forma especial Pensa em você Pensa na tua enfermidade Traz agora as tuas dores E diga para Jesus Toca-me nesta noite, Jesus Toca-me poderosamente Muda meu coração, a minha vida Transforma-me inteiramente Toca-me Toca-me, Deus Toca-me Toca-me, Jesus Toca-nos, Senhor, nessa noite Toca-nos Toca-nos Ah, Jesus, derrama o teu poder A tua graça A tua glória, Senhor Apenas um toque Basta um toque, Senhor Eu vim aqui, Senhor Pedir o teu favor Teu toque tem poder De curar minhas feridas Libertar a minha vida Pra me erguer do chão Mudar meu coração Fazer-me enxergar E minha vida renovar Vem tocar-me Enquanto as santas mãos Sei tua presença Traz esperança Alimentar o meu coração Alimentar a minha fé Confiante Posso então clamar Toca-me, Jesus Cura-me, Jesus Cura o meu coração Derrama o teu poder Restaura a minha vida Realiza a tua obra em mim Pra me erguer do chão Mudar meu coração Fazer-me enxergar E minha vida renovar Vem tocar-me com tuas santas mãos Sem tua presença traz Esperança ao meu coração Alimento a minha fé Confiante posso então clamar Toca-me Jesus Cura o meu coração Derrama o teu poder Restaura a minha vida Realiza a tua obra em mim Cadê o seu braço? Toca-me Senhor Jesus Vai diga Toca-me Senhor Jesus Diga Toca-me Senhor Jesus Toca-me Jesus Cura o meu coração Cura o meu coração Derrama o teu poder Restaura a minha vida Restaura a minha vida Realiza a tua obra em mim Realiza a tua obra em mim Derrama o teu poder Restaura a minha vida Realiza a tua obra em mim Além da tua obra em mim Enxerga Não me�ência fecha os seus olhos Jesus está tocando você nesta noite orixirita orixirita a Deus Senhor toque o teu povo Deus expulsa todo o mal cura toda a enfermidade Senhor expulsa todo o espírito maligno Senhor mude o nosso coração cura o câncer a depressão cura o teu povo Senhor é o nosso teu amor toca toca Jesus reze é a tua fé é a tua fé é a tua nesta cidade toca a mim Senhor Jesus toca a mim Senhor Jesus se abandone ele cante toca toca a mim Senhor Jesus toca a mim Senhor Jesus Jesus toca a mim Senhor Jesus toca a mim Senhor Jesus Jesus Diga comigo Eu sou uma bênção de Deus Eu sou um vitorioso Minha família é uma bênção de Deus 2018 vai ser maravilhoso Eu contemplarei os milagres de Deus na minha vida Eu abençoo a minha família Eu abençoo o Brasil Coloca a mão no seu irmão Eu te abençoo no nome do Senhor O que nós fizemos agora foi uma oração A nossa palavra tem poder Quantos casamentos são rompidos Quando a esposa ouve Coisas tristes do seu esposo Ou vice-versa Nenhum homem gosta de ser chamado de viado Um homem casado Nenhuma mulher gosta de ser chamado de vagabunda Prostituta As palavras tem poder De destruir Ou de construir De ferir Ou acalmar O que você escolhe? Mal dizer ou abençoar? Abençoar Primeiro por você Abençoe você As vezes a gente diz assim Ah, não vai dar certo Eu sou assim mesmo Eu não presto Eu sou uma péssima mãe Eu sou um péssimo pai Não Eu sou demais Eu sou uma bênção Eu sou filho de Deus Eu vou melhorar Eu vou crescer Eu vou conseguir Abençoe a sua vida mais uma vez Vai, diga aí uma palavra de bênção Sobre a sua vida Vai lá Quero ouvir Não, mais sorte vai Mais uma canção que vai estar no novo CD Palavras de bênção Se prepara viu gente Vai vir coisa boa Vamos cantar juntos Essa música De um grande irmão de comunidade Master Skinning Amo muito você meu irmão Deus te abençoe Deus abençoe o seu ministério As palavras Têm poder De construir Ou destruir De curar e magoar De ferir e acalmar Com seminas Do nosso coração Serão bênção Ou somente maldição Valerá o que está Dentro do coração Se somos maus ou bons Palavras de bênção De louvor Para agradecer e abençoar Recolhe, Senhor, no meu coração Palavras de bênção Palavras de bênção As palavras Palavras de poder Escutem isso De construir De construir Te curar e magoar Te ferir e acalmar Concebidas Concebidas Se somos maus ou bons Palavras de bênção Palavras de bênção Palavras de bênção Palavras de bênção Palavras de louvor Para agradecer e abençoar Recolhe, Senhor Recolhe, Senhor, no meu coração Palavras de bênção 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 Palavras de bênçãos De louvor Para agradecer e abençoar Recolhe, Senhor, do meu coração Palavras de bênçãos Ai, que bênção, minha família Oi, gente Eu sou o Sebastião Nós queremos bendizer ao Senhor Nós queremos abençoar a Tua família também Nós queremos abençoar a Canção Nova O ano que está por vir Nosso país Tem jeito, gente É só não colocar corrupto lá, pelo amor de Deus Tem jeito É só colocar pessoas cristãs Que acreditam na família, homem e mulher Que defendem a vida e são contra o aborto Tem pessoas no nosso meio assim Não venda a sua dignidade Por um prato de comida Luta pela Tua família Abençoe o seu país Abençoe a Tua família, a Tua casa Estamos aqui com o Sebastião Está quase com sono, né, filho? Já dormiu, já acordou, já chorou Olhando para o microfone Você vai ser um cantor melhor do que papai Já estou abençoando Porque eu canto E a Gabi também canta, viu, gente? Canta bem Vimos aqui para estar E testemunhar E onde eu for Vocês vão me ver Quando ele começar a andar Ele vai vir para o meu show dançar Quando ele começar a brincar com a guitarrinha Ele vai vir para o meu show tocar Ele e os outros filhos que Deus nos der Para que O mundo inteiro saiba O que é uma bênção de Deus O que é uma família Como Deus quer E Deus nos abençoou E Deus Abençoa você também E já nesse clima de ano novo Nós como família Queremos Abençoar Aquele projeto de Deus Que está no seu coração E que ainda não se realizou Nós queremos pedir, Senhor Que o Senhor manifeste O seu poder A sua glória Entregando, Senhor Tantos casais Que têm o sonho De ser em paz De constituir assim Sua família De jovens Solteiros Que estão à procura Do seu esposo Da sua esposa Mas também, Senhor Abençoar famílias Que estão para ser desfeitas Que a sua presença Que a sua presença misericordiosa A nossa A nossa A nossa É Nosso costume mesquinho É muitas vezes Assumir mais aquilo que é negativo Do que aquilo que é positivo Quando alguém fala mal Ai, que gostoso A gente Ai, o Deus não foi bom Porque Ele falou isso E a gente assume Mas quando alguém Elogia Abençoa a gente Ah, não, mulher Não é isso Não Assuma Diga amém Amém Diga amém Amém Rega o teu braço Lá no alto Palavras de bênção De louvor Para agradecer Abençoar Recolhe, Senhor Do meu coração Palavras de bênção Palavras de bênção Abençoa no 2018 Canta Palavras de bênção De louvor Para agradecer E abençoar Recolhe, Senhor Do meu coração Palavras de bênção Palavras de bênção Palavras de bênção Amém Amém Deus Esse é o Sebastião, gente Neto de Rio Grande do Sul E Rio Grande do Norte Filho de Cariótica E nordestino Nascido em São Paulo E vai falar A primeira palavra Vai ser Uai Depois de papai Mamãe Jesus Te amo Feliz ano novo Gente Que família Quando eu compus Essa música As pessoas pensavam Que era pra ela Mas não foi pra ela não Que eu compus Eu estava na capela Diante de Jesus E perguntei pra ele Senhor Como é que faz pra Estar aqui com vontade Todos os dias Que nem todos os dias A gente quer rezar Aí Jesus falou comigo Ele disse Você não quer estar perto Da Gabi Eu disse Claro E todos os dias Não enjoa Não E por que? Aí eu falei Porque eu estou apaixonado Por ela, Jesus Aí Jesus disse pra mim Então se você quer Todos os dias rezar E ser fiel A minha palavra Se apaixone por mim Aí eu olhei pra ele Jesus no ostensório Dei uma piscadinha E cantei assim pra ele Olhando bem nos olhos de Jesus Abri os braços Eu quero me apaixonar Por ti E só contigo ficar E só pra te olhar De novo, vai Eu quero a minha Eu quero a minha Eu quero a minha Canta Você sabe, canta Eu quero a minha Eu quero a minha Eu quero a minha Só contigo ficar E só pra te olhar E o que? E me deixar Ser conquistado Por ti Eu te amo, Jesus Canta comigo, vai Eu te encontrei Não vou te deixar Jesus Ensina-me a te amar Ai, que pedido bonito isso Eu te encontrei Não vou te deixar Jesus O que? Pega o seu braço, diga Eu quero me apaixonar Por ti Por ti Eu quero me apaixonar Por ti E só com ti Ficar E só pra te olhar Eu quero me apaixonar Por ti Jesus Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar Por ti E só com ti Vou ficar E só com ti E só pra te olhar E me deixar Ser conquistado Por ti O que posso? O que posso fazer? O que posso fazer? Se até à vontade de te amar vem de ti Converta-me, preciso voltar ao primeiro amor O que posso fazer se até a vontade de te amar vem de ti? Converta-me, preciso voltar ao primeiro amor Eu quero me apaixonar, hoje Eu quero te apaixonar, hoje E só, e só, só pra te olhar Eu quero me apaixonar, hoje Jesus, eu quero me apaixonar, por ti E só contigo fica, e só pra te olhar E me deixa ser conquistado, hoje Quem ama Jesus, faz barulho pra ele Só o refrãozinho Tem um outro pedido que eu faço E que também está no meu CD, Forte Santo Cantar só o refrão com vocês Eu quero ser santo E não vou desistir Eu quero ser santo E contigo eu vou conseguir Eu quero ser santo Irei proclamar Que a santidade é a vontade de Deus pra mim A santidade de Deus pra mim Tudo isso aqui acontece Tudo isso aqui Esse show Essa preparação As pregações Por um motivo Pra que você tenha um forte desejo de ser santo Pra que você lute pela sua santidade Você se apaixona por Jesus Para ser santo Você clama o Espírito Santo Para ser santo Você proclama palavras de bênçãos Para ser santo Jesus te toca Para que você seja santo É o fim de tudo É a vocação por excelência A santidade Quando a gente morrer Viu galerinha Quando eu morrer Todo mundo morrer aqui Deus não vai perguntar pra gente assim E aí? Quantos shows vocês fizeram? Quantos CDs vocês venderam? Quantos seguidores você tem? Quantos programas de TV você assistiu? Quantas pessoas você converteu? Não vai dizer isso Ele vai dizer Você viveu santidade, filho? No escondimento da tua casa? Você lutou pela sua santidade? Quando a câmera não estava na frente? Quando você não era tão pop? Você defendeu A mim Os meus princípios Sem ceder A mídias Pessoas Para agradar os homens Então venha pra cá Venha filho Quem quer ser santo aqui? Quem quer ser santo aqui? Levanta o braço e ganhou gente Só tem Uma saída Ou santo ou nada Ou santo ou nada Eu quero ser santo Quando eu compus essa música Eu queria sair da canção nova Porque eu me achava indigno Me achava pecador E ainda sou Mas numa oração Deus disse pra mim Não Eu não vou desistir Eu contigo vou conseguir E eu vou proclamar Que a santidade É a vontade de Deus pra mim Vocês podem proclamar isso comigo nessa noite? Sim ou não? Sim Levanta os seus braços mais uma vez Igreja Juventude Criançada Crianças santas Jovem santos Casais santos Famílias santas Idosos santos É o seu desejo É o seu pedido Eu quero ser E não vou desistir Eu quero ser E contigo eu vou conseguir Eu quero ser santo Irei proclamar Que a santidade Que a santidade É a vontade De Deus pra mim Repete isso Pra terminar vocês A santidade É a vontade De Deus pra mim É verdade É isso mesmo Essa é a vontade Na festa da misericórdia Já vai ter o CD A minha agenda A minha agenda está aberta Pra 2018 O e-mail é Agendaemanuel Arroba canção nova Ponto com Agendaemanuel Arroba canção nova Ponto com Se Deus quiser A partir de fevereiro Assim que eu me instalar A gente já começa A turnê do novo CD Livre no Espírito E rezem por esse projeto Posso contar com a oração de vocês? Sim ou não? Sim Diga pro seu irmão Que tá do seu lado Vamos gritar pro mundo ouvir Vamos gritar pro mundo ouvir Eu e você Nós Somos De Cristo Na guitarra Elder No teclado Diego No contrabaixo Lucão Na guitarra e violão Tiaguinho Na bateria Mateus Valeu meus irmãos Muito bom pra vocês Esse ano todo A gente se volta aí Vem cá meu amor Se o mundo me apresenta O contrário da tua palavra Não irei concordar Você tá cantando tudo hein mina Parabéns Eu fui chamado para a santidade Meu estandarte é a fidelidade Fui convocado na cruz Pra vida gerar Vamos lá Não sou nada fácil Não me entrego Nadarei contra a corrente do pecado Tu mais ou menos não viverei Estou no mundo Mas dele não sou Eu sou de Cristo Vamos lá Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo De Cristo Eu sou de Cristo Por Cristo Com Cristo E em Cristo Sempre viverei Eu sou Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo De Cristo Eu sou Por Cristo Com Cristo E em Cristo Sempre viverei Rousia lá em cima vai Ei, ei, ei